Dezenas de moradores desse loteamento, que fica localizado na cidade de Laguna, se manifestaram nessa tarde em frente ao Fórum do Município. Eles receberam uma intimação da Justiça para deixar as residências num prazo de 30 dias. Isso porque os lotes foram vendidos de maneira ilegal. O terreno de 1.200 hectares pertence ao Estado. O homem que vendeu os lotes está respondendo uma ação penal. Dona Heloísa foi uma das pessoas que comprou o lote há sete anos e está indignada com a situação. Se é ilegal, por que elas colocaram a minha água? Eu levei o meu documento, eu fui botar e disse que não, tinha que trazer o recibo. O recibo do meu terreno eu levei, na casanha ela botou água. Então, se é ilegal, eles não podem botar água, luz, telefone, enfim, eu acho. Além de ser um loteamento clandestino, o motivo do despejo, segundo o processo, é que os moradores estão poluindo o lençol freático da cidade, responsável por 70% do abastecimento de água de laguna. Esse morador, que também comprou um terreno no loteamento, não sabe para onde ir. O assunto está sendo investigado pela vara cível do município. Para onde vão colocar as famílias? Ou o que vão fazer com as famílias? Então, a gente está aqui reivindicando o nosso direito, como cidadão, como pais de família, a gente só quer a moradia.